Fala aí, Alfredão! Fala aí, Jéssica! Beleza? Tudo bem com vocês? Mais um momento maravilhoso para a gente trabalhar biologia! É isso aí! Hoje a gente vai trabalhar genética, falar sobre interação gênica e eu tenho certeza que essa aula vai acrescentar bastante. Já fizemos muita coisa de genética e eu tenho certeza que ao longo desse trabalho sua genética foi fortalecida e essa aqui, para encerrar, melzinho na chupeta, vamos trabalhar firme. Se chegou aqui já, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E outra, deixa esse like, a galera está assistindo e não está dando like. Dê esse like, poxa, beleza? Isso ajuda para caramba ao YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e se você acha que isso é relevante, pô, largo o dedo nesse like aí. Se não achar também, dá o like aí, beleza? Custa nada para você, valeu? Tamo junto, vamos começar. Já espalha para todo mundo que a aula vai começar. Um momento maravilhoso. Compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, todo canto aí. Tira o print, tchau! E joga lá no Instagram, já me marca também, saber que você está contribuindo com esse material aí que é maravilhoso para você, beleza? Vamos embora, começar? Vai DJ, segura aí. Que isso? Esse DJ é top, mano. Esse DJ é o papão de estrupiço. Vamos lá? Então vamos começar aqui, falar sobre interação gênica. A primeira coisa que você deve lembrar é que a interação gênica são casos de segunda lei, né? Onde eu tenho lá pares de alenos, né? No caso, mais de um gene envolvido na determinação de uma característica. Show de bola? Beleza? Isso é extremamente importante que você saiba. Eu agora não trabalho mais só com A, 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 B, 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 eu tenho outras leitinhas trabalhando juntas aí. Ou determinando a mesma característica, ou sendo analisadas as características diferentes, mas simultaneamente. Beleza? Vamos embora. Para a gente começar aqui, esse caso de interação interação gênica, um caso maneiríssimo que todo mundo tem que saber, é esse caso aqui que fala das cristas de galináceos, beleza? Eu já vou montar logo aqui um quadro extremamente importante que você saiba e depois a gente vai ler a questão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente vai ter aqui, ó, o fenótipo, fenótipo, isso, escorre, viu? O Bilton tá lendo o fenótipo aí, eu não. Vamos ver aqui, deixa eu ver se sai melhor agora. Vou botar só o F, ó, fenótipo, aí sai melhor, ó, só porque eu fui botar. O fenótipo. E aqui eu vou botar o genótipo. Existem quatro fenótipos importantes que a gente precisa conhecer aqui das cristas de galináceos. Quais são eles? Os fenótipóis. Primeiro, ele pode ter a crista nós, ele pode ter a crista ervilha, ele pode ter a crista rosa, e ele pode ter a crista simples. Como é que funciona isso? A determinação aqui vai ser pelos par de alelos assim, ó. Se ele tiver ézão alguma coisa, ele é nós, tudo bem? Se ele tiver ézão alguma coisa, é rinho, é rinho, ele é ervilha. Se ele tiver ézinho, ézinho, é rizão alguma coisa, ele é rosa. E se ele for totalmente recessivo, duplo homozigoto recessivo, ó, ele é simples, tudo bem? Então, primeira coisa que você tem que lembrar é isso. Mas isso é interação gênica? É. Eu tenho dois genes, o gene E e o gene R, trabalhando na determinação da crista de galináceos, beleza? Vamos ver como é que funcionam essas questões. Certas raças de galinhas apresentam, é, apresentam quanto à forma da crista, quatro frenótipos. Cristas do tipo ervilha, tipo rosa, tipo noz e tipo simples. Esses tipos são determinados por dois pares de alelo com dominância. É, e para o tipo ervilha, rizão, tal, que é isso que a gente montou aí, tudo bem? A forma duplo recessivo, simples, tá? Uma ave de crista nóis, opa, se ele diz que ela é crista nóis já, vamos botar aqui, se ela já é nóis, meu filho, ela é nóis, é, então ela já é o quê? Ele botou o R na frente, eu vou botar como está aqui na questão, tudo bem? Então, ó, ela é Rzão, alguma coisa, Ezão, alguma coisa, tudo bem. Cadê? Foi cruzada com uma de crista rosa, opa, se ela é rosa, como é que é o padrão da rosa? Isso, Rzão, alguma coisa, Ezinho, Ezinho, beleza. Originando em F1, 3 oitavos de descendentes de crista nóis, 3 oitavos de crista rosa e 1 oitavo de ervilha e 1 oitavo de crista simples. Deu para entender que nasceu todos os tipos possíveis, não foi? Para ter nascido ervilha simples, simples não é isso aqui, ó, ó, simples não é isso aqui? Para ter nascido descendentes desse tipo, então, obrigatoriamente, aqui é um Rzinho e aqui um Ezinho. E aqui, obrigatoriamente, também vai ser um Rzinho. Todo mundo entende isso? Foi ou não? Tudo bem? Como é que a gente concluiu isso, viu, viu? Primeiro, eu determinei aqui que nós seria esse genótipo aqui. Depois o Roça, esse genótipo aqui. Como ele tem aqui, ele fala, ó, teve filhotes, filhotes, ó, galinhazinha pintinho de ervilha simples. Simples, obrigatoriamente, não é isso. Então, o Ezinho, o Ezinho dele, um Ezinho veio do pai e o outro veio da mãe. Como eu não sabia até então aqui quem era o do pai, ó, ó, que a gente tinha determinado assim, né? Cadê? Tava assim? Agora, por eu saber que teve um filhote ervilha, obviamente, ele vai ter aqui o Ezinho. Da mesma forma, o R, ele vai ter o Rzinho, por quê? Como é que ele vai ter Rzinho, Rzinho, ó, o descendente aqui, ó, Rzinho, Rzinho? Foi ou não? Tudo bem? Então, tá aí o genótipo dos pais, dos parietais. Quais os genótipos paternos em relação ao tipo da crista? Então, a gente vai ter um, que é isso aqui, e o outro, que é isso aqui, ó. Resposta, então, molinha pra gente. Letra A. Meu povo, comércio... Ah, eu não sei qual é o genótipo dos pais. Vê se existe descendente duplo recessivo. Se existir, os pais têm que ter pelo menos um de cada recessivo, beleza? Ó aqui, ó, um Rzinho, um Ezinho, o outro também, um Rzinho e um Ezinho, pelo menos. Tudo bem, meu povo? Então, resposta, letra A pra gente aí. Molinha essa questão, né? Talvez o trabalho seja lembrar desses genótipos aqui das cristas, dos galináceos, beleza? Vamos pra próxima. Supondo que a cor da pele humana seja condicionada por apenas dois pares de genes autossômicos A e B dominantes, qual a probabilidade de um casal mulato... Meu povo, interessante falar isso aqui. Na questão, ele trazia aí o termo mulato. Assim como o termo negro já não é mais utilizado, beleza? Não é recomendado, né? Socialmente falando, você sabe que o termo negro e mulato são termos prejorativos. Alguns questões mais antigas e até algumas apostilas ainda trazem essa nomenclatura. O negro já é menos comum, mas o termo mulato ainda é comum, beleza? Então, hoje não é negro, é o quê? É preto, até porque quem é cor? É preto, branco e preto, beleza? Negro não é cor, beleza? Agora, o termo mulato também, né? Vem de mula. Então, não é mais recomendado socialmente falando, principalmente. Então, a gente usa o termo pardo. Mas eu deixei aqui, porque essa questão era assim, tá? Esse é o enunciado da questão, mas eu coloquei ali entre parênteses o pardo pra gente já iniciar esse trabalho aí, essa abordagem. Tudo bem? Então, pardo médio, ambos de genótipos, A, A, B, 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 ter um filho branco. Vamos lá. Primeira coisa, você deve lembrar que isso aqui é um caso de herança quantitativa. Herança quantitativa apresenta o que a gente chama de alelos aditivos. O que são alelos aditivos? É o alelo A e o alelo B. Quanto mais A e quanto mais B esse indivíduo tiver, maior vai ser a produção de melanina. No caso aqui, a gente tá falando justamente da cor da pele. Então, eu estou falando de uma maior produção de melanina. Beleza? Então, melanina sendo produzida. Como é que a gente observa isso? Eu vou criar uma tabela aqui só pra gente representar esse padrão e eu quero que você me diga em relação ao genótipo e ao fenótipo. Eu vou botar aqui o genótipo. Deixa eu botar aqui o fenótipo. Fenótipo e aqui o genótipo. Beleza? Nessa tabela, eu vou construir aqui com você as possibilidades. Então, o primeiro que a gente vai ter aqui é o preto Aqui, eu vou ter aqui o pardo escuro pardo médio o pardo claro e o branco Lembrando que branco é diferente de albino Albinismo é um caso de epistasia A gente vai fazer algumas questões aqui sobre epistasia Mas é outra situação, tá bom? Então, vamos lá O cara aqui é o preto O preto Esse carinha aqui Qual o genótipo dele? O preto não seria o máximo de melanina produzido? Não é não? Então, se eu tenho alelos aditivos Eu vou ter o máximo possível de alelos aditivos Dos alelos de A Eu vou ter dois A E dos de B Obviamente, dois B Entendeu isso? Quanto mais alelos aditivos Maior a quantidade de melanina produzida Eu vou representar aqui do lado A quantidade ou quantitativo de alelos aditivos Quantos alelos aditivos tem aqui? Quatro Ó O A A B Cada um desses é um alelo aditivo A partir de agora O preto não é o máximo de melanina produzido? A partir de agora eu começo a o quê? Reduzir a quantidade de melanina produzida Se eu reduzo a quantidade de melanina produzida Raciocina comigo Eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de alelos aditivos? Perfeito Vou começar a diminuir Então, ó Ó aqui, ó As quantidades Beleza? Então, nesse caso aqui Do pardo escuro A gente vai ter três alelos aditivos Então, o cara pode ser A, A B B Ou ele pode ser o quê? A A Ah, não A B Foi? Vê se dá pra ver Bezinho 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 Ele pode ser Azinho 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 Bezão Bezinho Foi? Aqui ele vai ter apenas um alelo aditivo E aqui nenhum aditivo Azinho Azinho Bezinho Bezinho Foi ou não? Deu pra entender a parada? Então, essa seria a tabela Aqui pra gente Deixa eu ver se a outra caneta Escreve melhor aqui Foi? Então, olha o que eu quero que você observe Ele tá dizendo Que teve aqui, ó Ó Com o genótipo Azão Bezinho Azão Azinho Bezão Bezinho Como é que vai ficar o cruzamento disso aqui? A probabilidade de ficar um cruzamento De ter um filho branco Obviamente, você sabe que branco é o quê? É isso aqui, ó Tudo bem? Branco é isso Para ser isso aqui Num cruzamento desse indivíduo Meu povo Eu não vou fazer esse cruzamento de novo, não Até porque A gente já fez isso numa aula de segunda lei de Mendel Eu vou cruzar isso de novo? Não Você sabe que no cruzamento de um duplo heterosegoto Gerar isso aqui A proporção vai ser o quê? Desse carinha aqui 1 De quanto? 16 Não é isso? Deixa eu botar outra cor aqui É A proporção pra isso aqui Vai ser de 1 Pra 16 Ixi Tá brabo, hein? A caneta tá falhando tudo 1 de 16 Já é exposta Essa tá pior que a outra Aqui, ó Pronto Foi 1 de 16 Ao vivo Beleza? 1 de 16 Lembra lá Fazendo aquela tabela O quadro de punê A chance da dupla heterosegoto Duplo recessivo aí Será de 1 de 16 Beleza, meu povo? Não esquece essa tabelinha aqui Próxima question Agora sim Começa a brincadeira Da epistasia Meu povo Antes de eu ler a questão Eu vou dar essa explicação Pra vocês aqui Pra que a gente monte Isso junto Primeira coisa que a gente tem que saber É que existe O tal do gene Ó Cadê? Tem que botar aqui, ó O gene Hipoestático Meu, meu, o que é o gene hipoestático? É o gene que de fato Determina a característica Por exemplo Na pelagem de labradores Ele pode ser Preto Ou ele pode ser Deixa eu ver se ele bota Marrom, chocolate Brown Deixa eu ver Labrador, pelagem, chocolate Beleza Então vamos usar a mesma linguagem Que ele aqui, ó Chocol Beleza? No caso Da cor preta Ela é Dominante Enquanto que a chocolate Ela é Recessiva Beleza? Qual é o genótipo Do preto? Ele vai ser aqui, ó Deixa eu ver Bzão que ele usou Bzão, Bzão Ou Bzão, Bzinho Enquanto que chocolate Bzinho, Bzinho Esse B é brown, né? Tem marrom Em inglês E existe o tal do gene Epistático Foi ou não? Olha como é que funciona isso O gene epistático É o cara que vai interferir Se o hipostático Vai ou não Funcionar Como assim, Bilbil? O gene hipostático É que diz Ah, ele vai ser preto Vai ser marrom E o epistático Vai dizer Tá, beleza Ele pode ser preto Ele pode ser marrom Ele pode Permitir Que a característica Se manifeste Ou ele pode Inibir Que a característica Se manifeste Beleza? Nesse caso aqui É um caso de epistasia Dominante Recessiva Então Esse cara Ezão, ezão Permite Que ele seja Da cor apresentada Ou ezão, ezinho E se ele for Ezinho, ezinho Aí ele impede Que essa característica Se manifeste E se isso acontecer O carinha que tiver Ezinho, ezinho Ele vai ser Dourado Tudo bem? Vai ser dourado Tudo bem? Beleza Entendeu isso? Isso aqui É o básico Para você saber De epistasia Tudo bem? Existe um gene Que de fato Determina a característica E o outro Porque são questões De interação gênica Interage Nessa manifestação Da característica Ele que vai dizer Isso vai acontecer Isso não vai acontecer Beleza? Então por exemplo De novo O gene hipostático É o gene Que de fato Determina a característica E o epistático É que vai dizer Você vai se manifestar Não Você não vai se manifestar Foi? Deu para entender? Então vamos lá Aí ele diz assim Em cães labradores A pelagem preta E o chocolate Ou dourada Depende da interação Entre dois genes Localizado no cromossomo 11 Os alelos Bzão e Bzinho E o outro São cromossomo 5 Os alelos Ezão e Ezinho O alelo dominante Bzão As ele fala Ponto Dentre 36 cães Resultantes do cruzamento De cães heterosgóticos Para os dois locos Meu povo Meu povo Dois indivíduos heterosgóticos Olha aqui Então obrigatoriamente Esses caras são Vou botar aqui embaixo Eles são Bzão Bzinho Ezão Ezinho Cruzando com De novo Bzão Bzinho Ezão Ezinho Lembra desse cruzamento? Viu como repete? Segundo a lei de menina Vai repetir direto Só que quais são as possibilidades Que a gente tem aqui A gente tem a possibilidade De ele ser Bzão Alguma coisa Ezão Alguma coisa A gente tem a possibilidade De ele ser Bzão Alguma coisa Ezinho Ezinho A gente tem a possibilidade De ele ser Bzinho B, E alguma coisa E a gente tem a possibilidade De ele ser B, B, E Não é assim? Se ele for Presta atenção Isso aqui Lembra as proporções? Eu vou ter 9 para 3, para 3, para 1 Lembra disso? Só que aqui tudo bem 9 de 16 Esse aqui 3 De 16 Esse aqui 3 de 16 E esse 1 de 16 Só que eu quero que você olhe isso aqui Não é tudo dourado Não é dourado B, B, eu não entendi por que dourado Vamos lá Olha como a gente monta Esse cara aqui Eu vou apagar só essa parte aqui Dos pais aqui que não vai importar para a gente Tá bom? Vai ficar fácil a gente ver isso aqui Esse carinha aqui Esse primeiro Que cor ele vai ser? Em relação ao B Em relação ao B É para ele ser que cor? Muito bem Preto E aí ele tem o Ezão Como ele tem Ezão O Ezão Permite ou impede que ele seja preto? Permite Então esse cara vai ser o que? Preto Foi ou não? Preto Agora Esse de baixo O carinha de baixo aqui Ele tem B Ezão de novo É para ser preto Só que Ele tem agora o que? Ezinho Ezinho O Ezinho Ezinho Permite ou impede que ele seja preto? Impede Inibe Se inibe Esse cara vai ser o que? Dourado Então aqui Dourado Beleza? Esse carinha de baixo aqui agora Ele tem B Ezinho Ezinho É para ele ser que cor? Marrom Só que ele tem o Ezão Se ele tem o Ezão Permite ou impede que ele seja marrom? Permite Então ele é Marrom E esse último aqui Era para ele ser marrom Só que ele tem Ezinho Ezinho Como ele tem o Ezinho Ezinho Permite ou impede que ele seja marrom? Impede Então ele vai ser o que também? Dourado Então entende que dourado eu tenho 3,16 E 1,16 Isso vai dar 4 sobre 16 Que é igual a quanto? 1 sobre 4 Foi ou não? Deu para entender isso? 1 quarto Só que ele disse que foi um total de quantos filhotes? 36 Então vamos lá Quantos com pelagem preta? Pelagem preta foi 9 de 16 Então 9 de 16 Vezes 36 Corta 6 com 6 Faz isso não, hein? Então 9 de 16 Ou 36 dividido por 16 Vai dar 4 6 2, 3 Vai dar quanto isso? 9 de... Eita píola É, tá brabo aqui, viu? A conta Vai dar quanto? Vamos lá 9 Sobre 16 Vezes 36 Ó 36 Por 2 Dá 18 18 E aqui dá 4 Vai dar 9 E 2 Ué? Como é que vai dar isso aqui? Ah, meu povo Peraí, pô Peraí Lê a questão, né? Lê a questão, né? Aqui, ó Cruzamento de cães Heterosgóticos Para os dois locos Com Cães Duplo Recessivo Foi? Mas foi bom que a gente montou esse quadro aqui Aí eu vou apagar esse pedaço aqui Porque agora a gente vai acertar a questão Olha aqui Vou apagar só isso aqui, ó Ó Ó Apaga isso Qualquer coisa Depois você dá uma voltadinha Pega essa Tabelinha aqui que eu montei Vou apagar logo tudo aqui Porque a gente já Você já montou, né? Já pegou isso aqui Olha lá Vamos fazer a questão agora Presta atenção Como é que vai funcionar isso? Então O carinha Ele vai ser o quê? B B B E E E E E vai cruzar com quem? Homozgoto recessivo B B E E E E E E E Como é que a gente monta essa tabela? Pensa comigo Quais os gametas que esse cara pode formar? Olha lá Em relação Esse carinha aqui pode formar o quê? B B E E E E E Ele pode formar B E E E E E E E E E esse aqui só pode formar um tipo de gameta Qual o tipo de gameta que pode formar? B E E E E Só tem esse Foi ou não? Agora vai dar certo Poxa Quais são as combinações aqui? Vai B B B B E E V O que? B B B B B E E E Olha lá Esse aqui e esse aqui Já são o que? Dourados Então a gente vai ter Dois quartos de dourados Esse cara aqui é o que? Marrom Certo? Um quarto de marrom E esse cara aqui Um quarto de preto Então 36 dividido por 4 Vai dar quanto? 9 Foi? 36 por 4, 9 Aqui 36 de novo Que vai dar 9 também E esses dois aqui Que vai dar o que? Vezes 2, 18 Foi? Então a gente vai ter 9, 9 e 18 Foi meu povo Tudo bem? Deixa eu sair da frente aqui Ó Ó Foi? Deu pra entender a parada? Pegou? Olha eu aqui Fica firme aí Show? Deu pra entender isso aí? Tranquilo? Vamos pra próxima? Só cuidado com isso aí Uma dica que eu dou importante É ler a questão Tá? Não é sair fazendo Que é mais difícil Largo Que a gente é assim Ai quando é muito fácil O cruzamentozinho simples Olha aqui agora Aquele primeiro caso ali Do labrador É o tipo de epistasia recessiva Viu? Que o Ezinho Ezinho É o que impedia A manifestação da característica Não foi assim? Agora A gente vai fazer um outro modelo Vamos ver aqui Olha lá Assinar a alternativa correta A cor da pelagem em cavalos Depende de entre outros fatores A ação de dois pares de genes Bezão Bezinho E o WA1 Dablinho O gene Bezão Determina pelos pretos Olha Uma dica que eu dou É sempre anotar Então A gente vai ter aqui O gene Hipostático Que vai ser o que? Ele pode ser preto E aí ele vai ser como? Bezão 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 Ou Bezão Bezinho Certo? Enquanto que O Bezinho Determina pelos marrons Então Marrom Não escreveu nada Outra caneta Comprei essa caneta Para nada Marrom Vai ser o que? Bezinho Bezinho Foi E aí ele diz O gene dominante Dablão Inibe a manifestação Da cor Então agora O epistático Quem é que Impede Deixa eu botar outra cor Aqui Do epistático Quem é que impede? O E O E Então Se ele for E Ézão Ézão Ou Ézão Ézinho E permite Ele vai ser o que? Ézinho Ézinho Tudo bem? Olha a diferença agora Agora se ele for Ézão Ele não vai manifestar a cor Beleza? Manifestação Cruzando indivíduos Cadê? O dablão Manifesta fazendo com que o indivíduo Fique branco Então aqui Esse carinha aqui Vai ser branco Tudo bem? Beleza Cruzando indivíduos Heterosegóticos Para os dois pares De genes Obtém-se Aí sim Nesse caso aqui Agora é aquele duplo Heterosegótico Cruzando É B E E E E Cruzando com B E E E E E Aí a gente vai ter Essas combinações Aqui B Alguma coisa E Ézão Alguma coisa A gente vai ter O B Alguma coisa Ézinho Ézinho A gente vai ter O B Bezinho Bezinho Ézão Alguma coisa E a gente vai ter O B Bezinho Bezinho Ézinho Ézinho Como é que se dá As proporções aqui? 9 Para 3 Para 3 Para 1 Essa é a proporção Só que Esse cara aqui De 9 E o De 3 Aqui embaixo Esses dois Aqui Eles vão ser Todos o que? Brancos Ó Branco Não é não? Por que Bilbil? Porque Ambos tem quem? Ézão Pelo fato de ter O ézão Aí ele impede A manifestação Da característica E o indivíduo Vai ser que cor? Branco Beleza? Então A gente vai ter Aqui ó Cadê? Cruzando indivíduos Heterosegóticos Para os dois Pares de higiene Obtém-se 3 brancos E 1 preto Indivíduos Heterosegóticos Para os dois Pares de higiene 9 brancos 3 pretos 3 mesclados Marrom e preto E 1 branco Pode ser? Ó É a proporção De 1 9 para 3 Para 3 Para 1 Só que aqui Ele separou 9 branco E 9 branco Tudo bem? Beleza isso? Somente isso Show de bola? Ah, cadê? Bzão determina preto Alelo Bzinha determina Pelo marrom Hoje em dia Só isso E acabou Então a gente vai ter Preto E o mesclado aqui Que nesse caso Ele chamou de mesclado Preto e marrom Condicionando aí Uma característica Por co-dominância O alelo B Mas que permitiu A presença do Ezinho Beleza? Então 9 para 3 Para 3 Para 1 É a única possibilidade Que tem Isso para a gente Deu para entender Meu povo? Só cuidado com isso Se a epistasia For dominante E se a epistasia For recessiva Não muda muito O padrão das coisas Muda apenas Quem permite E quem não permite Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então meu povo Chegamos aqui A mais uma resolução Aí com Viu? Viu? Sabe? Espero ter te ajudado Dá esse like Comenta aqui Deixa teu comentário Sobre a aula Se inscreve no canal Ativa o sininho Que toda semana Tem material novo Para a gente aí Resolver questões Show de bola? Tamo junto E até a próxima Valeu!